Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 30 casos de H1N1 foram confirmados em Belém. Regularização do título eleitoral segue até o dia 4 de maio. Bancos poderão usar internet para abrir e fechar contas. Conheça o ponto de memória no bairro da Terra Firme, aqui em Belém. Uma entrevista sobre alimentação durante a gravidez. Hoje é segunda-feira, 2 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Mais de 30 casos de gripe H1N1 já foram confirmados aqui em Belém. E para reforçar a imunização contra esta doença, no último sábado houve o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui no Pará, o público-alvo é de 1 milhão e 700 mil pessoas até o dia 20 de maio. Nicole tem um ano e quatro meses e pela primeira vez tomou a vacina contra H1N1. Desde cedo, o pai procura ensinar os cuidados com a saúde. É importante porque a vacina é um meio que a gente pode utilizar para imunizar a criança. É importante que os pais se conscientizem, não só os pais, mas os idosos, as mulheres grávidas. Se conscientizem que é importante você vir e participar dessas ações, que a gente tenha essa oportunidade de estar trazendo nossos filhos. A vacina é a forma que a gente tem também de combater toda essa situação que está acontecendo, que está nos deixando muito preocupados. Dona Gracimar também foi até o posto de saúde para se imunizar. Para evitar, é problema. O pessoal quando chega nessa idade tem que se cuidar. Se não se cuidar, já era. As duas fazem parte do grupo prioritário de vacina e participaram do dia D da campanha nacional de vacinação contra a influenza, ocorrida no último sábado. Se imunizar é a melhor forma de prevenir o aparecimento de gripes. Com certeza. A vacina vem como a melhor forma de prevenção da gripe. E os grupos prioritários devem se vacinar para proteger-se contra a gripe e as complicações que ela causa. Vai imunizar contra o vírus da influenza, os tipos de influenza A e o tipo de vírus de influenza B. Até agora, Belém já registrou mais de 30 casos de H1N1. Nós já temos confirmado 38 casos de H1N1. Então, a gente precisa mesmo que a população vá aos 274 postos que hoje estarão disponíveis para que a gente possa fazer a imunização de todos. A campanha nacional de vacinação segue até o dia 20 de maio de 8 às 17 horas em todos os postos de saúde do Estado. A meta do Ministério da Saúde é atingir 80% do grupo de risco. Devem ser vacinados os idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com doenças crônicas com indicação médica, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, além de internos e trabalhadores do sistema prisional. Em casos de ocorrência de qualquer reação após a vacina ou sintomas da gripe, o paciente deve ligar para o 3344-2459 ou 984-170-332 para a Secretaria Municipal de Saúde registrar e investigar os casos. Ou ainda, pode procurar também os postos especializados. Procurar os serviços de retaguarda, que são os hospitais de pronto-socorro municipal de Mário Pinotti, pronto-socorro do Guamá, unidade mista do Mosqueiro, as UPAs, essas estão preparadas para o hospital de retaguarda para caso de apresentarem alguma reação adversa. E ainda falando sobre saúde, uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer estima que 870 novos casos de câncer sejam diagnosticados no Acre durante este ano. Conforme o estudo, incidência de câncer no Brasil, 71% dos casos são estimados na capital do estado, Rio Branco, correspondendo a 620 diagnósticos. E de acordo com o Instituto, a maior parte dos casos no estado deve incidir sobre os homens, 440 no total, correspondendo a uma taxa de risco de 116,11% para cada 100 mil habitantes do sexo masculino. A abrangência na capital acriana para homens é de quase 73%, ou seja, 320 possíveis diagnósticos. Na entrevista de hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque, vamos falar sobre a alimentação da gestante. Quem conversa com ela é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as segundas-feiras, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco para falar sobre alimentação saudável. E hoje o nosso tema é a alimentação durante a gravidez. Quais são os principais cuidados que a mãe deve ter com a sua própria alimentação para garantir a saúde do seu bebê e a sua saúde? O que a mãe tem que ter em mente quando engravida? O que a mulher tem que ter em mente quando engravida? E o que ela deve se preocupar principalmente com a alimentação? Bem, esse é um tema muito interessante. Principalmente porque o ideal é que a mãe se programe para a gestação. Porque se ela já engravidar com deficiência de vitaminas e minerais, isso já pode ser prejudicial porque a formação do bebê acontece nos três primeiros meses. E na maioria das vezes a mulher nem sabe que está grávida e acaba consumindo álcool, acaba consumindo uma quantidade de produtos que podem ser prejudiciais. Então o ideal é fazer um planejamento prévio, fazer a suplementação adequada em ácido fólico, se for necessário ajustar a quantidade de cálcio, a quantidade de ferro ingerido na dieta, para que ela possa então iniciar a gestação da melhor forma possível. Por que o álcool, por exemplo, é algo que precisa ser evitado ou eliminado durante a gravidez? Quais são as coisas que precisam ser modificadas radicalmente durante a gravidez, a partir do momento que a mulher tem a notícia de que está grávida? Bem, o álcool de uma forma geral ele prejudica o nosso organismo, até mesmo o organismo do adulto se ingerido em excesso. Mas no caso da criança, do feto, o álcool ele atravessa a barreira placentária e ele chega praticamente na mesma concentração que vai para a nossa corrente sanguínea, ele vai também para o bebê. Só que o bebê ele não tem as enzimas digestivas do álcool, ele não tem proteção contra o álcool. Então isso acaba sendo muito prejudicial para o organismo do bebê. Agora você falou sobre ácido fólico, né, e você citou também outras substâncias que sempre são receitadas, não é, pela obstetra, logo quando a mulher tem a notícia de que está grávida. A gente pode dizer que todas as mulheres que engravidam precisam dessa suplementação, digamos assim, ou existem mulheres que se mantiveram uma alimentação saudável antes de engravidar, estão nutridas suficientemente desses nutrientes e não precisam. Ou toda mulher sempre tem essa necessidade? Olha, quando eu engravidei, meu médico, ele comentou assim, por precaução é melhor suplementar, né? Então a gente já faz a suplementação antes e a gente faz a suplementação durante também de ácido fólico, pode ser colocado também ômega 3 para a formação cerebral, ácido fólico para a formação normal do sistema nervoso do bebê. Então, por quê? A gestante, ela aumenta as necessidades nutricionais, né? Então, por precaução, a gente faz a suplementação para que a gente não tenha qualquer, minimize ao máximo os riscos de má formação fetal. Agora, a gente pode dizer que a alimentação da mãe pode interferir, por exemplo, nos hábitos alimentares da criança depois que ela nasce, em relação à tendência para a obesidade, coisas nesse sentido? Isso são pesquisas novas, então a gente já sabe que algumas coisas que a mãe consome durante a gestação, inclusive até a exposição da mãe gestante, a fumaça, por exemplo, a fumaça do churrasco, isso pode causar impacto lá na frente no bebê, na verdade na criança, na vida adulta. Então, se a mãe está acima do peso, se a mãe tem uma alimentação equilibrada, isso tudo pode favorecer ativar genes que poderiam estar silenciados, ativando esses genes para que despertem alguma tendência à obesidade ou alguma doença crônica no futuro. Então, isso pode acontecer, é por isso que a alimentação precisa ser regrada, ela precisa ser acompanhada e planejada durante a gestação. Agora, existem grávidas que têm muitos problemas com enjoo, por exemplo, algumas até próximo do bebê nascer, lá pelo sétimo, oitavo mês, ainda sentem os enjooes, acontecem muito recorrentemente os vômitos, por conta dos enjooes. Existem casos em que a criança acaba também sendo atingida por essa reação, digamos assim, durante a gestação, crianças que podem até ter desnutrição nesse sentido, porque a mãe não se alimenta bem, não consegue se alimentar, ou porque acaba fazendo alguma restrição, com medo de engordar demais. Existem casos reversos, então, nesse sentido? É, de uma forma geral, se a mãe não se alimenta bem, isso pode interferir na saúde do bebê. Só que o organismo, ele é muito inteligente, no sentido de que ele vai fazer de tudo para proteger o bebê. Então, a mãe, ela pode até ter algumas carências, mas tudo o que ela tiver, ela vai passar para o bebê, então, de forma a proteger ao máximo o bebê. No caso, é muito difícil acontecer no sentido de a mãe tem um enjoo, e isso vai prejudicar a formação do bebê. Não, ela precisa realmente ter uma alimentação muito desequilibrada, muito carente, para que cause um impacto muito grande no nascimento. De uma forma geral, o que a gente precisa, o que a gente tem mais cuidado é com a formação do bebê nos três primeiros meses. Se você assegura a quantidade adequada de cálcio, quantidade de ácido fólico, quantidade de ferro e das vitaminas, de uma forma geral, você faz com que o bebê se forme bem. Pode ser que a partir daí ele não cresça, ele não nasça na estatura ideal, mas isso não significa também que ele vai ter algum problema, né, depois do nascimento. Agora, o que é recomendado para as mães, em termos de quantidade de alimentações diárias, né, qual é a rotina que a grávida deve seguir? Bem, a gestante, ela precisa ter uma alimentação mais leve, então, com menos açúcar refinado, menos doces, menos fritura, se possível eliminar. Eu sempre digo o seguinte, nos três primeiros meses, são os meses críticos, então, quanto mais natural, melhor. Fazer uma alimentação fracionada, ingerir bastante líquido, e se possível procurar nutricionista, porque, assim, as mulheres, elas ficam com medo de engordar, né, Então, pode-se fazer, então, uma alimentação restritiva de algumas coisas, uma dieta restritiva? Sim, sim, restritiva nas guloseimas, nas frituras, em gorduras trans, por exemplo, então, essas coisas a gente pode, em café, em álcool, isso a gente precisa realmente restringir, né, só que a necessidade da mulher, de gestante, aumenta 300 calorias por dia. 300 calorias, e tem mulheres que acham que precisam comer o dobro, para poder nutrir o bebê, e tem mulheres que já não querem se alimentar de forma adequada, porque elas não querem engordar. Então, a melhor forma da gente saber o que você deve comer, se você estiver gestante, é procurar um nutricionista, para que ele calcule exatamente o quanto que você já gasta, e o quanto que seriam essas 300 calorias a mais, para que você tenha o seu bebê e continue você mesmo no peso saudável, aumentando só o normal da gestação, né, e não o excesso que normalmente vem pelas guloseimas. Agora, a gente sabe que as grávidas, eu acho que até culturalmente, né, ficou grávida, já se sente um pouco mais liberada, para comer um pouco mais, ou comer doces, né, a justificativa de um desejo. Como é que a gente deve entender essa coisa dos desejos durante a gravidez? Olha, eu sempre digo assim, é bom que ela tenha um suporte emocional, né, para que tenha o marido, tenha a família, tenha as pessoas ali que estejam dando esse suporte, para que ela não sinta muita vontade de comer doces, né. Então, assim, mas em relação aos desejos, alguns autores afirmam que pode ser alguma necessidade oculta do organismo da mulher, mas isso eu não vou saber explicar cientificamente, né, por que que as mulheres têm desejos. Mas o suporte emocional, ele é muito importante, porque quando você se desequilibra emocionalmente, isso pode desequilibrar também a sua alimentação, fazer com que você tenha mais vontade de ingerir doces, ingerir frituras, ou que você perca o apetite e não tenha vontade de se alimentar, então o equilíbrio emocional também é fundamental, junto com uma alimentação saudável. Agora sim, para a gente encerrar, depois que a criança nasce, durante a amamentação, como é que se faz para perder peso? Durante a amamentação, a mulher pode fazer uma dieta restritiva, começar a comer menos, e exagerar nas saladas, para diminuir de peso? Olha, depois da gestação, então também é mais um outro cálculo, né, porque a necessidade aumenta também, porque amamentar gasta bastante caloria, então ela já vai, se ela amamentar exclusivamente os seis meses, ela já vai gastar as calorias excedentes, né, só pelo ato de amamentar. E é claro que depois ela pode praticar atividade física, então não tem necessidade de fazer uma dieta restritiva, a dieta, ela continua sendo adequada em termos de carboidrato, de proteínas, de lipídios, de vitaminas e minerais, né, apenas priorizar a amamentação, porque a amamentação realmente aumenta esse gasto energético, e a amamentação, ela faz com que você volte ao peso mais rápido. Agora, se a mulher não quer amamentar, aí fica mais complicado dela voltar ao peso normal. Tá certo, muito obrigada, Tayana. A gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Buquerque está conosco todas as segundas-feiras falando sobre alimentação saudável. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe que você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. Os eleitores que possuem deficiência auditiva terão assegurado o atendimento diferenciado a partir de hoje nos postos do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Pará, instalados no Hangar, onde 16 alunos do curso de Libras deverão facilitar a comunicação entre o eleitor e servidores do tribunal. Além do Hangar, os alunos atuarão nos cartórios eleitorais de Ananindeua e Icoaraci, no posto de atendimento Mosqueiro e na central de atendimento ao eleitor. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm até o dia 4 de maio para solicitarem à Justiça Eleitoral a transferência para a sessão eleitoral especial que obedecem aos requisitos de acessibilidade. E ainda falando de eleição, a Justiça Eleitoral promove até o dia 4 de maio uma ação para regularizar a situação eleitoral de mais de 55 mil pessoas em Belém. Os atendimentos acontecem no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação acontece até o dia 4 de maio. A expectativa é de que neste dia 4, cerca de 5 mil pessoas participem, venham até aqui para fazer essa atualização, essas alterações. Aqui ao meu lado está o Felipe Brito, ele que é secretário de Tecnologia da Informação do TRE. Felipe, muita gente está procurando serviço nesses últimos dias. É natural, já que o prazo se encerra no próximo dia 4 de maio, que as pessoas tendam a comparecer cada vez mais. Hoje, na segunda, são esperados cerca de 2 mil eleitores e até o dia 4, aqui no Hangar, nós esperamos atender 5 ou 6 mil eleitores. Então, um volume bem grande. Quantas pessoas estão disponíveis para realizar esse atendimento, Felipe? Nós temos 50 postos de atendimento. Isso dá mais ou menos uma expectativa de 5 mil ou 6 mil pessoas diárias e mais de 720 cadeiras, ou seja, ninguém vai esperar em pé. O que está sendo realizado aqui? Tem muita gente que tem pendência ainda eleitoral. Muita gente vem resolver essas pendências, mas tem outros serviços. Sim, o TRE procura atender todos os serviços que normalmente são ofertados ao eleitor. O ajustamento seria aquele primeiro eleitor, a transferência para aqueles que querem passar a votar em Belém e também a atualização cadastral, que é importante, principalmente na questão de regularização. Muitos eleitores deixaram de votar por 3 eleições consecutivas e não justificaram. Esses eleitores estão irregulares e precisam comparecer para atualizar a sua situação. O que acontece com quem não aproveitar esses dias, com quem não aproveitou os outros dias? O que acontece com essas pessoas? Infelizmente, essas pessoas não vão poder votar na próxima eleição, que eu acho que é o principal prejuízo, e também sofrem outros prejuízos decorrentes dessa irregularidade. O problema com o CPF, ingresso em concurso público, emissão de passaporte, entre outras situações. Agora aqui, o atendimento acontece de que horas até que horas? O atendimento vai de 8 horas da manhã até as 18 de forma ininterrupta, não há intervalo de almoço. Todo mundo pode vir, pode chegar, não precisa de agendamento, as pessoas podem somente chegar aqui e vão ser atendidas. Sim, as pessoas devem trazer um documento de identificação com foto, geralmente a identidade, e também um comprovante de endereço. Todos originais, já que o TREA não vai reter cópias. Não aproveitem essa oportunidade, porque dia 4 é o prazo final. Sim, dia 4 é o último dia, não deixem de comparecer, mesmo porque o cidadão precisa exercer a sua cidadania votando nas próximas eleições. Felipe, muito obrigada. Então, lembrando que o atendimento é de 8 horas da manhã às 18 horas, aqui no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Então, é necessário fazer essa regularização para não ficar suspenso de direitos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Em Porto Velho, no estado de Rondônia, a nova linha de ônibus Expresso HB já está circulando pela cidade. Tamela Almeida tem mais detalhes. A linha Expresso HB terá um intervalo de 25 minutos e fará integração com todos os ônibus que cruzam a Avenida Jorge Teixeira. Segundo o consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transportes de Passageiros, a linha sairá do terminal do HB, na Avenida Jorge Teixeira, e seguirá até a Avenida Amazonas. Em seguida, ela acessa a rua Miguel Chaquian, Avenida Raimundo Cantuária, e retorna para Jorge Teixeira até o terminal do HB. A proposta é retirar de forma gradual o trajeto que leva ao hospital de base e diminuir também o tempo de espera dos passageiros. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de emprego e desemprego. Segundo o Sistema Nacional do Emprego em Rondônia, a taxa de desemprego no Estado oscila entre 4,5% a 4,8%. A taxa de desemprego é mínima em relação ao restante do país. Enquanto esperam contratação, pessoas encontram maneiras alternativas para se manterem financeiramente. E o que movimenta a economia no Estado é o agronegócio. E as pessoas estão se especializando nesta área. E com a queda de emprego também na Constituição Civil, muitos trabalhadores acabaram desempregados. E a alternativa para eles foi a especialização em outras áreas de serviços. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o WhatsApp 9 8802 3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, bancos poderão usar internet para abrir e fechar contas. Conheça o ponto de memória no bairro da Terra Firme, em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre economia. O Conselho Monetário Nacional autorizou que pessoas físicas abram e fechem contas correntes pela internet sem a necessidade de se deslocarem a uma agência bancária, como é exigido hoje. Mas as mudanças só serão feitas quando as instituições bancárias dispuserem de um mecanismo de segurança que permitam a ação. Hoje, para abrir ou fechar uma conta bancária, é necessário que as pessoas se desloquem até uma agência bancária com os documentos necessários para efetivar a ação. Tudo através de nossas agências. Então, o cliente vai até uma agência do Banco da Amazônia, procura o nosso gerente e ele vai apresentar uma documentação básica, padrão, dos bancos que, lá na hora, é feita a abertura no mesmo momento. É rápido, é simples. São documentos de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimento e já se abre a conta corrente imediatamente. E para o encerramento, hoje, ou o cliente pode solicitar e nós temos algumas regras reguladas pelo Banco Central que prevê que o cliente que fica com a conta corrente sem movimentação por um determinado tempo, o banco tem a obrigatoriedade de informar aquele cliente, dá um prazo. Não havendo manifestação, a conta pode ser encerrada por falta de movimentação. No dia 25 de abril, o Conselho Monetário Nacional autorizou os procedimentos de abertura e fechamento de contas pela internet, o que vem a ser uma facilidade para os clientes e também para os bancos. A partir do momento que o cliente abre a conta corrente com a gente, ele passa a disponibilizar de vários serviços via internet. Ele começa o atendimento na agência com abertura de conta e depois ele utiliza outros serviços via internet bem, que inclusive hoje se faz empréstimo, se faz aplicação, se adquire produtos, tudo pelo canal eletrônico. O que está se propondo agora e o que está se possibilitando agora é o início do relacionamento também servir a internet. Então é mais uma comodidade. Então aqui na região amazônica eu vejo como um grande ganho, porque nós temos uma logística diferenciada, um território muito grande. Então para a pessoa às vezes vir até uma agência, por mais que nós tenhamos 124 agências em toda a região norte do país, a gente sabe que às vezes fica difícil, oneroso. A internet é uma facilidade para quem já realiza alguns serviços bancários. Como pagamento de contas, por exemplo. Eu utilizo. Eu utilizo para todos os meus pagamentos, eu faço através da internet. De acordo com o Banco Central, o serviço é opcional e já pode ser oferecido pelos bancos, desde que eles disponham de mecanismos de segurança para verificar a identificação do cliente. Hoje a assinatura eletrônica, aquela senha que eu utilizo na internet, ela já é minha assinatura mesmo para empréstimo, para outros serviços. Então é essa segurança que está por trás desse arcabouço do Internet Banking que vai ser reforçado para a gente ter essa abertura de conta corrente. Eu não vejo grandes mudanças nesse sentido. O que a gente precisa fechar agora é como isso vai se dar. Procedimento de documento, qual documento vai ser encaminhado remotamente, porque já vai ter até escanear documento e anexar, para não ter que vir até a agência com documento físico. Então é esse procedimento, esse passo a passo que será definido. Estão abertas as inscrições para a oficina Videoarte Fluxos da Imagem e a Estética do Vídeo, que será realizada a partir do dia 9 de maio na Casa das Artes. Tamela Almeida tem mais informações. O objetivo da oficina é difundir o conhecimento sobre a videoarte. Serão cinco aulas ministradas pela roteirista e crítica de cinema Lorena Montenegro, que vai falar um pouco mais sobre essa modalidade desde o seu surgimento. As inscrições seguem até o dia 3 de maio através do site da Fundação Cultural do Pará. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Castanhal, nordeste do Pará, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus, com máxima de 32. Em Salinópolis, no sudeste do Pará, o tempo ficará encoberto com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima chega aos 30 graus. E em Rio Branco, capital do Acre, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima chega a 14 graus e a máxima a 25 graus. Na manhã de ontem, o apostolado da oração realizou seu 24º congresso. Na edição deste ano, os temas trabalhados foram Eucaristia e Misericórdia, já preparando para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá na capital paraense no mês de agosto. O auditório do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia foi espaço para o 24º Congresso do Apostolado da Oração na Arquidiocese de Belém. O evento trouxe à tona temas relacionados à Misericórdia e à Eucaristia. Este ano, nós estamos fortalecendo o nosso conhecimento eucarístico através do estudo do lema do Congresso Eucarístico Nacional, que é eles reconhecerem no Partido Pão. Vamos ter padre fazendo palestra sobre isso, que é o cônigo Sebastião Fialho, e ele vai nos preparar mais ainda dentro do estudo que a Arquidiocese está fazendo para esse Congresso Eucarístico. A primeira palestra foi ministrada por padre Ivan da Silva com o tema O Rosto da Misericórdia. Nós sabemos que a oração é a base da nossa igreja, é aquilo que, na verdade, junto com o Espírito Santo, sustenta a nossa igreja. Então, falar assim da misericórdia, falar do rosto da misericórdia para o apostolado, nada mais é do que fomentar aquilo que o apostolado vem exercendo em nossas paróquias. O movimento que reza, o movimento que adora, o movimento que caminha de verdade junto com a igreja. Cerca de 6 mil pessoas participam do movimento do apostolado da oração aqui na Arquidiocese de Belém. Hoje, aqui no Hangar, cerca de 2.300 pessoas consagradas recebem esta formação, que é tão importante para o desenvolvimento do trabalho de um dos movimentos mais antigos da igreja católica. O nosso carisma principal é a Eucaristia. Trabalhamos também, em outros momentos, ser bons administradores do reino de Deus, porque nós temos que ser também, né? Trabalhamos o tema também, missão em Belém, porque nós estamos em Belém, é missionária por excelência, né? Então, nós já tivemos o tema, o apostolado da oração, e assim nós vamos trabalhando os temas conforme o pedido da nossa Arquidiocese. A devoção ao sagrado coração de Jesus nasceu aos pés da cruz e tem como base a misericórdia. O apostolado da oração nasceu há 170 anos atrás, na França, no dia 3 de dezembro de 1844, dia de São Francisco Xavier, um jovem missionário, e nasceu no coração de seis jovens jesuítas, que eram seis seminaristas do seminário dos jesuítas lá na França. Esses jovens, eles estavam enfadados com o estudo, com o peso lá da teologia, e o padre, que também tinha o nome de Francisco Xavier, ele pediu que eles se reunissem em oração e pedissem a Deus uma inspiração, uma forma de que eles se adaptassem àquela forma de estudo e não se tornassem fadônio, né? A primeira surpresa, o primeiro milagre que aconteceu foi exatamente entre eles, eles passaram a ter gosto pelo estudo, o estudo passou a ser bom para eles, e de repente se divulgou este método de oração, que foi chamado apostolado da oração, e chegou até nós, né? Em 1885, chega no Brasil em 1870, 71, e em Belém em 1885, no dia 10 de novembro. A partir de hoje, o SEBRAE realiza a oitava semana do microempreendedor individual, tendo como um dos objetivos a regularização dos empreendimentos informais, que passam de 836 mil. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, no Pará existe 150 mil microempreendedores individuais, por isso pensando nesse público a gente conversa agora com o Marcos Tadeu, que é o gerente da unidade de atendimento individual do SEBRAE. Obrigada, Marcos, por conversar conosco. O SEBRAE realiza a oitava semana agora, segunda-feira. Um dos objetivos é fazer a regulamentação, regularizar esse ISMEI. Exatamente. Então, como nós fazemos todos os anos, essa é a oitava edição da semana do microempreendedor individual, onde o SEBRAE faz um grande mutirão para prestar serviço de atendimento e orientação a esses empreendedores individuais que estão formalizados no Estado do Pará. No Estado do Pará são 150 mil empreendedores, onde a região metropolitana representa em torno de 47% desses empreendedores formalizados em todo o Estado. Então, o principal objetivo desta semana, que começa agora segunda-feira, dia 2, e vai até o dia 7, no sábado, é justamente buscar a regularização desses empreendedores. O mote da campanha, inclusive, é a oportunidade de ficar legal. Então, hoje, nós temos algo em torno de apenas 22% de declarações entregues. E isso é importante que a gente faça nesse mutirão essa campanha também de conscientização e orientação ao microempreendedor individual para que ele fique regular junto ao seu empreendimento. Marcos, agora, durante essa semana, vai ter palestras, oficinas. Eu queria que você falasse um pouquinho da programação. Então, para que a gente cumpra a programação da semana, nós estamos oferecendo, são mais de 80 profissionais técnicos aqui do SEBRAE prestando orientação e atendimento, além das salas de capacitação. Também promovendo um pouco mais de informação, capacitação para esse empreendedor, com oficinas que são, na verdade, pequenos cursos, minicursos, e palestras também, sobre temas diversos, que vai desde o como ser MEI, o que é ser MEI, como você registrar um funcionário, como gerir o seu recurso, o seu dinheiro. Então, as palestras são sem planejar, sem empreender, sem vender, sem gerir o meu recurso, ou seja, sem controlar o meu dinheiro. Então, são temas diversos, focados justamente na gestão do pequeno negócio, para que ele possa se manter sustentável no mercado, principalmente nesse momento de crise, ele saiba controlar a sua atividade de maneira bem sólida. Agora, quem pode participar? É só o microempreendedor? Quem ainda tem interesse nessa área pode participar também? Sim, a campanha, ele foca no microempreendedor individual, tanto o já formalizado, aquele que já tem uma empresa constituída, já tem o seu CNPJ, principalmente, e também aqueles empreendedores que ainda estão na atividade, que já têm uma atividade, mas que ainda não se formalizaram. E também nós vamos estar oferecendo lá serviços de formalização e orientação à formalização de novos meios para o nosso Estado, e assim, também aumentar o número de empreendimentos e negócios na nossa região. Agora, o SEBRAE já realiza pela oitava vez essa semana. Qual a expectativa? Então, a oitava, a nossa expectativa para essa oitava edição é algo em torno de, ano passado nós atendemos até 6 mil clientes clientes que passaram pela nossa estrutura na Praça da Bandeira, lá no centro de Belém. Então, esse ano, nós queremos atingir algo em torno de 9 mil pessoas, com regularização e atendimento, até 4 mil empresas que passem conosco durante essa semana do grande mutirão de atendimento ao microempreendedor individual. Então, Marcos, queria que você fizesse um convite para quem está assistindo a participar dessa semana. Então, o convite é que a gente reforça essa necessidade do empreendedor individual vir buscar essa orientação, a informação adequada de como assegurar a sobrevivência, a sustentação do seu pequeno negócio. Como disse, nós estamos lá à disposição, é um serviço que o SEBRAE presta ao seu cliente e à comunidade aqui da nossa região metropolitana e nós estaremos também com ações sendo desenvolvidas em todos os nossos escritórios regionais nas principais regiões do Estado. Sejam convidados, nós aguardamos por vocês lá. Tá certo, então. Obrigada, Marcos, pelas suas informações. Lembrando que a ação acontece até o dia 7 de maio na Praça da Mandeira, no horário de 8 às 18 horas. Marcos, é com você. Cerca de 10 órgãos abrem inscrições de concursos públicos hoje para um total de 1.044 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A modalidade de formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Somente na Prefeitura de Mojú, aqui no Pará, são 265 vagas. Vamos falar de memória. Uma iniciativa reaviva a memória com a proposta para mudança social. Aqui em Belém, o bairro da Terra Firme é a sede do único ponto de memória na região. No Brasil, existem 12 que buscam na memória e no conhecimento diário elementos para a mudança social. Dona Francisca Rosa é conhecida na Terra Firme como Chiquinha. Ela mora no bairro desde 1979 e começou seu trabalho comunitário dando aula para crianças. Hoje, ela é a presidente do ponto de memória da Terra Firme, o único da região norte. Em janeiro de 1979, quando eu vim para o bairro, a gente fundou um centro comunitário por nome Bom Jesus. E nesse centro, eu dava aula para crianças de 6 anos para alfabetizar, para ir para a escola pública. E a gente tinha uma parceria em 1985, a gente conseguiu uma parceria com o Museu Emílio Guilde, através da Helena Quadros, que fez o TCC dela aqui no bairro. E daí, a gente ficou com essa parceria nas oficinas, nas palestras, nos seminários. Em 2009, quando nós estávamos na oficina de alimentação saudável com a doutora Clara Brandão, os técnicos do Ibram chegaram e a Helena nos convidou para participar da reunião. E lá na reunião, eles nos entrevistaram, eu, a Nessia, a Chicona. E nós contámos um pouco da nossa história. E foi principalmente pela violência do bairro que nós conseguimos o ponto de memória. nós disputamos o ponto de memória com o bairro do Cuamá, porque eram os dois bairros mais violentos. E através dessa reunião com os técnicos, aqui no bairro, na Escola Brigadeiro Fontenelle, com os moradores, a gente se mobilizou e nesse mesmo mês, que foi novembro de 2009, a gente fomos convidados para participar de um seminário com doze pontos de memória. No caso, eram onze pontos. Conosco, ia fazer os doze pontos de memória dos estados, dos bairros. E lá nós fomos contemplados com o décimo segundo ponto, e aqui na região norte nós somos somos únicos, só é nós de ponto de memória. O ponto de memória é um projeto do Instituto Brasileiro de Museus que incentiva a valorização da memória como forma de mudança social e preservação da identidade do local. O nosso trabalho realmente é um trabalho de formiguinha. De cada reunião, nossas reuniões são semanais, na casa de algum conselheiro ou no Museu Guilde ou na UIPP ou em alguma escola. É onde nos acolherem e nós nos reunimos. E com isso nós organizamos uma programação anual. O que é que tem nessa programação? Essa rede de memória agora, esse seminário que aconteceu, tivemos uma roda de memória no Dia Internacional da Mulher. Vamos acontecer agora no dia 5 de junho uma caminhada saindo aqui da porta do campo de pesquisa do museu até o Tucunduba, que é o início de um museu do percurso, é o início de um trabalho mostrando o que cada parada, que cada local aqui da Terra Firme tem de importância. E no dia 18 de maio, nós já aproveitamos para convidar que é o Dia Internacional dos Museus, nós vamos ter a roda de memória sobre paisagens culturais, que vai ser na UIPP, e também a inauguração de uma exposição do Ponto de Memória, que é o tema da Semana Nacional, que é paisagens culturais. Fora isso, nós temos, depois dessas reuniões, o que acontece? Nós fazemos essa programação pensando na juventude, pensando nos comunitários, então nós temos oficina de alimentação saudável, oficina de memória, oficina de inventário participativo, já realizamos de encanas entre os jovens das escolas e de outros grupos culturais, então o Ponto tem assim um trabalho com os grupos culturais muito forte e que vem desde 1985 e com a entrada do IBRAM, a entrada do Ponto de Memória só intensificou, portanto o Ponto de Memória já está assim bem articulado com essa comunidade, já está bem conhecido aqui no bairro da Terra Firme. O projeto desenvolve várias atividades para a comunidade do bairro, como seminários, debates e oficinas. Eu acho importante a atuação do Ponto de Memória no bairro, primeiro para os moradores e para os jovens e adolescentes, porque nós trabalhamos com as escolas do bairro, com a juventude que frequentam essas escolas, então assim a gente tira eles da situação de risco que estão, tiramos famílias que estão em situação de risco. Atualmente, o grupo está trabalhando na revitalização de um jardim botânico que possa ser utilizado futuramente por toda a comunidade. Nós estamos hoje com uma apresentação de um jardim botânico que está surgindo através do lixo, ou seja, aquelas pessoas que jogam lixo aqui na frente do museu, aqui na perimetral, nós estamos trabalhando com a ajuda da comunidade de transformar num lindo jardim botânico e está acontecendo realmente esse jardim. E também nós vamos ter a carta de missões lidas e aprovadas, cadastramento dessas pessoas que queiram participar dessa rede e também nós tivemos a apresentação com o Miki através da Uberdã que veio falar sobre os editais, sobre a atualidade política, enfim, nós estamos realmente com uma gama de atividades culturais desses profissionais que veio trocar experiência aqui com o Ponto de Memória da Terra Firme. Para quem vive a realidade da Terra Firme, o Ponto de Memória ajuda a quebrar estereótipos ao valorizar o que o bairro tem de melhor. A importância do Ponto de Memória não só para o bairro da Terra Firme mas como para a sociedade de um modo geral é justamente garantir a memória histórica de um povo, de uma raça ou de qualquer sociedade que se pense progredir num futuro. Então, o que nós vemos? Nós vemos a importância desse Ponto de Memória como uma forma de resgate da memória da Terra Firme que na realidade existe aqui há muito tempo é uma sociedade de lutas e que na realidade não é só um bairro onde as dificuldades afloram. Existem muitas coisas boas no bairro da Terra Firme e que não são conhecidas. E esse Ponto de Memória é justamente para garantir que essas coisas sejam divulgadas, apareçam por aí e que possam ser um ponto de referência para a melhoria da convivência dessa sociedade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho